Começou, parecendo que não ia render muito, mas aí depois teve a gente, animou um pouquinho a copa de novo. Como é que começou? Começou igual a mim, dormindo. A gente já falou, não vale a pena acordar para ver o jogo, não após, não faz nada, dorme tranquilo, sossegado, aproveita para pensar nos próximos jogos da Copa. Porque é o primeiro jogo. Marrocos e Croácia não tinha como. Marrocos e Croácia, na Croácia, vince campeonato atual, vince campeonato. Não, tudo bem que não tem o mesmo time. E o melhor da Copa ainda, ele estava. Ele estava, o melhor da Copa. O melhor do jogo também, né? Questionado isso. Com a Modric, Marrocos, e como foi questionado ele, o melhor da Copa também. Também, verdade. Ele ganhou também o melhor do jogo hoje, ele levou o troféuzinho. A gente tem falta de Modric com o troféuzinho de melhor do jogo. Não temos, não temos. A gente tem os memes, a gente tem o meme do jogo. Esse jogo sonolento. O que foi sonolento, a galera, assim, não aguentou e falou. É. Porque a Modric também não conseguia resolver. Olha aí, ó. Se eu tivesse acordado, eu ia estar exatamente desse jeito aí. Eu não me propus acordar porque, realmente, não ia dar. O que mais? Que Deus. E aí... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pronto, olha aí, ó. A minha reação veio no jogo, às dez da manhã. Ainda bem que eu não acordei. Eu estaria, provavelmente, assim também. Mistura de choro e dormir no meio do choro. É. Eu tenho uma carinha esquisita. Vamos pro próximo. Tem próximo? Tem próximo. Não tem próximo. Não temos próximo. Então, aí, também, também. Olha, o jogo nem consegue render muita coisa aqui pra gente, pra vocês. Ele torna, ó. Aí, olha. Peraí que apareceu. Eu compro igual a marca aí nos canais, sabe? Aí vai se usar. É a terceira 0.0 da cor. Até a cara do modete estava desse jeito. Olha que torcida aqui, ó. Aqui, ó. Eles. Eu sou quase uma japonesa. Aqui, ó. Olha o Tsubasa. O que será que aconteceu hoje? Tem toda uma ideia. O que será que aconteceu hoje legal, hein, com o Tsubasa, Japão? Vocês acompanharam? Gente, o que que aconteceu nessa foto? Opa! Não derruba, não. Era aí que nosso Tsubasa caiu aqui. Foi valendo o Vars pra alguma coisa. Não. O Tsubasa. O Tsubasa caiu o Tsubasa aqui na área. Mas vamos falar sério. Teve mais uma zebra nessa Copa. Alemanha e Japão. Alemanha começou a vencer em pênalti igual. Exatamente. Foi igualzinho. Primeiro gol no primeiro tempo. Alemanha ganhando. De repente, segundo tempo. O que que aconteceu? Igual. Me lembrou um Argentina e Arábia Saudita. O que que aconteceu aqui? Eu tô com um pouco de medo. Porque assim, as coisas estão andando certo demais. Nossos rivais estão tomando taca de time ali, Seleção que távamos esperando. Então, então. Só quero que o Brasil ganhe amanhã, que aí eu posso zoar com tranquilidade. Eu tava falando amanhã, não sei se eu vou assistir por esse programa direito, porque aí meu coração vai ficar assim. A gente vai falar de Brasil ainda, segura aí. É, claro. Não tem Brasil. Inclusive, temos memes também, né? Se a gente teve de prova, a gente tem que ter memes também. Por favor, temos memes. Cadê? Cadê? Olha aí, ó. Todo mundo achou que a Alemanha seria muito maior no jogo também, né? Vai. Temos outros? Olha aí. Ah, essa parte, calma. A gente vai chegar nessa foto. Isso aí não é o meme, é. Calma. A gente vai chegar nessa foto. Vai chegar nessa foto. Aí o assunto é sério. Aí, ó. Batata da Alemanha tá assando. A assando que fez o gol da vitória do Japão. Segundo. Pronto. Inclusive, eu ia fazer a piada que tá começando o programa e esqueci. Nossa, que grande piada! Ai! Sentimos foto. Eu tenho uma história diferente nesse programa. É, o Japão e esses dois são todos de nível. Então, tem que ver se isso tá na regra, né? Você pode se perceber e jogar a copa também. E agora a gente vai chegar na foto. Na foto. O que aconteceu? Antes do jogo, os jogadores alemães resolveram fazer um protesto contra a censura e contra a previsão da FIFA. Justamente dos capturistas que eles usarem a braçadeira com as cores do arco-íris e com o One Love. Então, com gestos de protesto, os jogadores resolveram na foto oficial colocar a mão na boca. Por isso aquela foto. E aí, o torcedor do Japão acabou dando uma zoada naquilo. Mas assim... O motivo da foto foi ótimo. O motivo da foto foi ótimo. Excelente. Completamente de acordo. A gente acabou entrando na zoeira. Os japoneses falaram, a gente não vai perdoar. Aí essa daí foi a foto do protesto da Alemanha. Que eles até estavam dispostos a pagar a multa que a FIFA estava impondo. Só que também teria o cartão da Alemanha. Então... Não, ele falou. Ele é o Alemanha. Eles falaram. Vamos proteger de outro jeito. De outra maneira. De outra maneira. E aí, agora a gente tem... A gente tem mais da torcida organizada do Japão, né? Para assistir o jogo. Porque a gente tem mais da torcida organizada. A gente tem mais da torcida organizada para assistir o jogo. Olha aí. Uma baita torcida, né? Uma baita torcida. É um time forte. É um time forte. Mas com certeza eles foram. Então, falta de vontade. Não foi dos japoneses. Eu acho que a gente vai votar. A vontade deles. Que fez eles virarem a partida. Os espíritos de samurais. É. Os antepassados aí. Os samurais da Azul. E aí, falando em disputa que a gente teve ali dentro. Tem disputa fora de campo também. Para ver quem é o maior vexame até agora na volta. E quem é esse vexame? Vê o seu vídeo aí para ver a disputa de vexame. Vamos ver. Foi. Vamos falar do jogo que gastaram gols. A beça. Fez com o nosso amigo aqui também. Eu me atrasei. Esse mocinho Fini se atrasou. Eu me atrasei. Porque ele ficou vendo nos gols. Olha, eu vi gol pra caramba. 7 a 0. 7 a 0. 7 a 0. 7 a 0. E nenhuma seleção fazia 7 gols desde a Alemanha no 7 a 1. Ai, você não precisa lembrar disso. A gente podia passar. A gente não precisava conversar sobre isso. Foi um bom dia. E o Gavi? O que é que aprontou? A gente falou na primeira live aqui. Porque é que os novinhos estão voando. Inclusive, acho que os novinhos da Alemanha tem um alimento mais velho. Tá um alimento de transição ainda. Eles estão numa fase. Mas enfim. Voltando ao Gavi. Ele fez gol. Deu assistência. E até uns recordes. Só alguns recordes. A gente falou esses dias. O que é que você tava fazendo com 20 anos? O que é que você tava fazendo com 19 anos? 19 anos. O Gavi com 18 anos, ele... Gol e assistência. Tá bom? É o jogador mais jovem da seleção espanhola. Agora o jogador mais jovem da seleção espanhola marca gol. E agora é um dos três jogadores mais jovens. Terceiro jogador mais jovem da história das copas. Das copas. A fazer gol. A fazer gol. E aí? O primeiro que temos... Quem é? Quem é? Elecno. Jogou pouca bola esse jogo. Elecno. Primeiro gol dele em 1958. O segundo... Vamos lá. Com 17 anos e 221 dias. Exatamente. Cara, imagina você com 17 anos pra jogar gol e copa. Não sabia o que eu queria fazer da vida dos 17. Eu acho que eu tava apertando espinha. Provavelmente. Provavelmente. Isso eu tô até hoje às vezes. Também. O segundo foi Manuel Rosas. Mexicano em 1930. Primeira copa, hein? Primeira copa do mundo. Faz um tempinho. E agora a gente tem o Gavi. 18 anos. Com 18 anos e 110 dias. O Gavi também foi eleito o melhor do jogo. Pouca coisa pra ele hoje. O Torres fez dois gols. Teve homenagem. Teve homenagem. A gente tem a foto da homenagem do Ferran Torres? Temos. 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 Olha, tem o Imperador Elianos. Ele falou, o Brasil tem que tomar cuidado com a Sérvia. A gente vai chegar em Brasil e Sérvia já já. Calma. Calma. Segura. Vamos chegar lá. Mas sim, temos. A gente tem a foto. Olha aí, ó. Ferran Torres comemorou o gol homenageando a namorada dele, né? A namorada dele, né? A Cira. Cira Martínez, filha do Luiz Henrique, treinador. Treinador. Quando eu vi ele fazendo S, eu já sabia dessa informação, achei que era S de sogro, sogrão. Ah, é sogrão, tamo junto. Tava fazendo uma homenagem, a gente falou assim, valeu, sogrão, me escalou, tamo junto. Mas não era. A gente podia fazer o Hélio de Luiz Henrique depois o S de sogro, mas não. Nossa, dá. Era da Cira Martínez. É criativo. E ele fez dois, tá? Ele fez dois. Vai com a namorada dele, sim. Só que ele não vai poder. Ele tá com a namorada lá, não sei, né? Porque... É rolar um jantarzaço de comemoração no Catar, mas não sei se vai. Ah, merecido também, vai. E esse jogo não teve só quebra de recordes do Gavi, teve quebra de recordes também da Espanha, né? Da Espanha. Que assim, a Espanha chegou a quebrar dois recordes. Mais passes certos em um jogo na história das Copas com 976. Olha isso, 976 passes. E a maior posse de bola na história de um jogo, tempo regulamentar, sem contar prorrogação, 82%. Pouca coisa. Mas tem recorde negativo. Negativo também, por outro lado. De quem é? Coitadinho da Costa Rica. De quem é o recorde negativo? Da Costa Rica. Que recorde foi esse? Fala pra nós. A única seleção que terminou o jogo de Copa do Mundo sem realizar nenhuma finalização. Não chutaram o gol, tomaram de 7 a 0 e nem chutaram o papelão completo. E ele já tinha feito isso outra vez, né? Isso que é o pior. O pior é que não é a primeira vez. Contra quem eles fizeram? Contra o Brasil. Tudo bem, a gente não pode reclamar. Contra o Brasil. Brasa, né? É. E quem fez o gol da vitória da Bélgica por 1 a 0 foi o Bachoi. E o Bachoi? Aquele? Aqui a gente tem um videozinho dele. Aquele. Você sabe de qual vídeo que eu tô falando. Se você não pode, você vai ver. Se você não pode, você vai ver. Se você não pode, você vai ver agora. E vai não. Faz a dica, gente. Faz voltar o sonzinho. Tentei celebrar por botar a bola de volta para o neto. Em vez de, ele ricocheteu. O Poe lhe tirou na frente. Hilarioso. Eu acho que isso é o que você tem por glotar. Ambos equipos avançaram para a Ronda de 16. É o que você não quer fazer. Que lance. Que maravilhoso. Agora assim, como eu tenho propriedade para falar de nariz, isso é uma coisa que eu tenho propriedade também. É. Se essa bola é no nariz do Courtois, ela fura. Ela não bate e volta igual foi no Bachoi, não. Não faz isso, não. Mas outra outra outra. Será que é pra você que tem esse nome? A do Bachoi? Não. Outro jogador também é que a gente, não tem o vídeo, mas que se atrapalhou com a bola foi no primeiro jogo. Foi o Morroquino. Nossa. Se você assistiu. Que foi tirar uma bola de escanteio, ele chutou a bola na cabeça dele e caiu. Entendeu? Se você assistiu o Morrocos de Crócia. Eu acho que esse foi o melhor lance do jogo. Então vale a pena. Por alguns dos melhores momentos, é só esse lance que tem. Que legal. Procura depois. Procura. A gente só se acha o Neymar, né? Sempre rendem alguma coisa ali. Mas também as pessoas provocam, eu acho. É. Mas assim, as vezes tem coisa que até nem é pra pegar no pé e pega igual o jornal alemão, né? O Bild pegou uma foto que o Neymar colocou nos stories, com um short, colocou uma sexta estrela. É, um emoji de estrelinha. Chamou de arrogante. Pronto. Aí, nossa, ele é arrogante. Que arrogante. Ele tá confiante, tá querendo chamar a torcida junto. Ele respondeu, na verdade. Ele respondeu. Ele falou que era o sonho dele. A gente tem as aspas? A gente não tem as aspas. Não temos as aspas. Mas ele falou que é o sonho dele. Ele falou que é o sonho dele. Que isso não é arrogância. Mas eu não concordo com ele. E uma outra coisa, a gente também não tem as aspas do Kudus. Mas uma polêmica. Por que esse moncinho foi falar isso? Eu vou achar que é aspas. A gente tem? Então, ótimo. Vamos jogar na tela aspas do Mohamed Kudus, da seleção de Gana. Olha aí. Hoje não é melhor do que eu. Ele é apenas um jogador mais famoso. Só isso. Kudus. Kudus, vem cá. Vamos conversar. Chega aqui. Aqui, ó. Eu vou trazer... Fala pra gente, bebê. É aqui. Vem. Pra gente encerrar a live, eu vou trazer um questionamento aqui de números de vocês. A gente põe os números. Fala os números. Fecha pra mim aqui que eu vou dar os números dos dois na temporada. Vem cá. Kudus. Kudus. Eu e tu aqui. Olha no meu olho, Kudus. Vamos lá. Peguei os números aqui de vocês dois. Vocês estão falando que o Neymar só é famoso no joga-bola. Você tá melhor. Então, vamos lá. Você que joga na Liga Holandesa. No Ajax. Tem 12 jogos pela Liga Holandesa na temporada. 5 gols. Zero assistências. Deixa eu falar o do Neymar. Espera aí. Neymar. PSG. 14 jogos. 11 gols. E 9 assistências. Assim, a conta não tá fechando muito bem. Não tá fechando esse... O que você falou, entendeu? Tá fechando esse papo de, ah, Neymar só é famoso no joga-bola. E aí, só rapidinho assim, pra gente brincar mais um pouco. Vamos falar sobre títulos, assim, mas muito rápido. Não peguei nem todos. Boa, vai, vai, vai. Nem peguei todos. Kudus. Tem três títulos. São duas ligas holandesas e uma Copa da Holanda. E o Neymar tem 27. 27? Cita alguns aí dos 27. E tem 27, tem Champions, tem Mundial, tem Libertadores, tem Foral, tem Perfeita, tem Copa do Brasil, tem Copa do Brasil, tem Copa das Confederações. Então, assim... Assim, baixa a bolinha, tá, Kudus? Calma. Calma, tudo bem. Ele é mais novo. Ainda tem um caminho a ser percorrido. É um bom jogador. Respeita quem chegou antes. Mas... E agora, pra gente fechar... Você vai ter a sua hora. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Tem mais que discutir pro outro. E o Neymar é mais famoso que você também. E o Neymar vai responder amanhã. É. Brasil! Brasil! Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. ahhh. E aí Ahhh. A elsewhere. AHHH. AHHHH. ... A expenditures.